E curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. O CRB vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque. O que significa isso, Mauro? Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida ou defesa própria. E para quem não percebeu, a ação já começou. Desarmou o adversário e saiu com ela. Dudu. Gum. A metida de bola. A batida. Gol. Ele não perdoa. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Passe perfeito no pé. Passe. Obrigado.